E à frente da cultura, Margareth Menezes. O auditório lotado testemunhou o retorno da cultura. Estavam presentes autoridades, artistas e trabalhadores do setor. Após quatro anos reduzida a uma secretaria, a pasta neste ano conta com um orçamento de 10 bilhões de reais impulsionado pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. A ministra, muito emocionada, falou de suas raízes, da sua ancestralidade e da honra em aceitar o comando de um dos ministérios mais importantes dessa nova gestão do presidente Lula. É hora de darmos as mãos, reatarmos laços possíveis e superarmos as desavenças para realizarmos uma empreitada. É preciso ter coragem de construir um novo. É preciso para construir um país que queremos com toda a sua maravilhosa diversidade cultural. E nas palavras da primeira-dama Janja, a cultura e a alegria tomaram posse. A cultura é peça fundamental na reconstrução do Brasil e da sua economia, principalmente. A cultura não é só para lazer, ela é para gerar economia, para gerar renda, para gerar riqueza para o nosso Brasil. E é isso que a gente vai fazer.